A Fazenda do Tom Homsmith Um dia ele recebe o telefonema do pai falando que a mãe ficou doente e que ela ficou internada E que depois ele foi no hospital, no hospício, manicômio, sei lá, sei como se chama Foi lá na clínica de reabilitação e ela não estava mais lá, os médicos tinham liberado e não tinham avisado ele O Daniel disse que não, eu preciso ir pra Suécia, preciso dar um jeito, blá 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 e vai pra lá Quando ele chega no aeroporto, a mãe dele já está chegando em Londres e está falando que tem uma conspiração gigante contra ela Não contra ela, mas tem uma conspiração gigante Essa mulher enrola o livro inteiro É verdade Porque assim, sabe, perguntas objetivas, o que aconteceu? Alguém morreu, alguém foi sequestrado, alguém foi, sei lá, estuprado, alguém está sendo uma... nada Ela não fala Ela vai contando assim, ela traz um diário com ela que ela quer contar cronologicamente tudo o que aconteceu Até que ela chegasse a essa conclusão Ela fala que só confia no filho, foi até Londres pra falar com ele Enquanto isso o pai dele liga insistentemente, ela pede pra ele não atender E aí o pai fala que não vai pra Londres, pra mulher se sentir mais segura Depois fala que ela pode ficar violenta O livro inteiro é basicamente a narrativa da mãe dos fatos que aconteceram lá na Suécia Lá na fazenda que fica super isolada, que escurece super cedo, que é frio, enfim Então ela fala que tem uma conspiração, como sempre, tem um mega fazendeiro que quer comprar a fazenda deles Mas aí eles se questionam por que a mulher não vendeu pro fazendeiro, vendeu pra eles Então tem várias pistas assim do que pode ter acontecido Mas só no finalzinho que aparece uma coisa diferente aí Na verdade assim, sabe quando a todo momento você é lembrado, fala ó Lembra daquela portinha de madeira, lembra daquela portinha de madeira Mas como se não fosse nada E aí depois quando você abre aquela porta de madeira tem um monte de coisas Pode ser que seja um daqueles livros que a gente, sabe, das últimas 10 páginas aparece um elemento novo que salva tudo Mas não achei não, achei que foi bem ponderado assim Quando eu li a conclusão do livro, lá pra trás eu fui lembrando assim Puta é mesmo, eles sempre tocavam nesse assunto, mas esquecia Tocavam no assunto e esquecia Então acho que foi bem feitinho assim o livro Eu gostei, eu não tinha lido nenhum livro desse autor Eu tenho outro, acho que é Criança 44, tem a ver com a guerra Eu vou ler também, esse livro eu tava enrolando pra ler Mas aí eu vi que a Ju do Cantinho, da Ju Eu vou colocar aqui o canal pra vocês verem também Ela falou que era um livro bom e tal, só confirmou assim o que eu achava E agora eu gostei muito de ter lido Então se você gosta assim de suspense, tem coisas de conspiração e tal E é tudo contado pela mãe da Daniel Tem umas conversas no meio, mas é basicamente a narrativa dela Você vai gostar desse suspense assim, esse thriller psicológico eu acho E é uma coisa bem louca assim, bem legal Porque a mulher assim, é óbvio, ela se sente intimidada pelo fazendeiro Que mora do lado dela lá e que quer comprar a terrinha dela Mas ela vai ligando tudo assim, sabe conspiração de pessoas gigantes? Tem o prefeito da cidade envolvido, tem o médico da cidade O fazendeiro, a personalidade da cidade É uma cidadezinha bem pequenininha, que ela mora lá na Suécia agora Onde as fazendas ficam assim Dá pra ir a pé, mas sabe, só tem a fazenda, a casinha, o campão e as casinhas Tem o rio que eles usam também pra ir pra lugares diferentes Então achei bem legal esse climinha Lembrou um pouquinho do clima do Twin Peaks Que tem aquele barco que os caras pegam só bem o rio pra ir em lugares estranhos E acho que é isso, eu não posso contar muito Eu não gosto muito de fazer resenha de thriller Porque você nunca pode contar muito Porque tudo pode ser uma pista ou um spoiler Mas eu recomendo esse livro, é bem legal E é isso, espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo